Vocês viram só que jeito legal de começar a semana? Quando não é cutucão é gente retardada, né? Olha só, a situação é o seguinte, um técnico, quer dizer, um cara que diz que arruma drone Eu não conheço, então não chamo de técnico Esse cara, chegou um cliente e mandou pra ele um drone Que tá com o gimbal todo estilhaçado Esses dias aqui, eu estava mexendo num DJI Mini 2 Inclusive, olha o tempo Eu tô esperando o tempo só abrir pra testar um monte de drone que tá lá em casa Não tem jeito, tá chovendo Daí, eu serrei o gimbal e refiz a parte plástica Eu aprendi esse tipo de técnica de trabalho, de reconstrução Numa oficina de restauração de carros Durante seis meses eu fiquei lá, fuçando lá, prendendo junto com eles E hoje eu sei fazer esses tipos de restauração Eu adaptei uma realidade que é usada pra carros Só que tem um porém O dono do drone me disse Que o orçamento passado por esse técnico Foi de 350 reais de mão de obra E 1.290 de um gimbal novo As pessoas não são obrigadas a restaurar um gimbal não Se não souber, não faça Só que o técnico falou algo que não deveria Quer dizer, o cara que disse que é uma drone Ele falou assim, ó Isso aí não funciona não Isso é balela Eu mesmo já recebi um drone aqui Que ele fez isso aí e soltou É mentira Nem um gimbal que eu restaurei até hoje Deu problema E aí a pessoa pra sustentar O seu orçamento Inventou essa mentira E o dono quer pegar o drone de volta E mandar pra eu consertar Aí eu falei com ele, ó Fica sem o critério Nessa parte aí de você mandar o drone ou não Não é da minha conta A parte que é da minha conta É esse cara falar que recebeu um drone meu Que eu arrumei Que o gimbal soltou Todo drone que eu arrumo Eu dou a garantia Após a pessoa receber o drone Contra qualquer defeito que aparecer E nunca até hoje Nenhum gimbal que eu restaurei Aconteceu isso É uma mentira desse sujeito de São Paulo E muitas vezes as pessoas Ouvem alguma coisa Principalmente em grupos de WhatsApp E não pesquisam pra saber se é verdade Sendo assim Um conselho que eu dou a todos é o seguinte Se alguma pessoa falar qualquer coisa de mim Do tipo O Vitor fez isso Ou ele fez aquilo Tira um print E me encaminha pra eu verificar Se aquilo é verdade ou não Sabe que tem muita gente que tem inveja de mim Vocês sabem disso Tem inveja, velho Eu faço coisas que as outras pessoas não conseguem fazer E essa inveja Vira esse tipo de fofoquinha Que não é verdade E se a pessoa que ouve aquela atrocidade Não procurar saber se é verdade Acaba acreditando numa mentira Então Eu tô dando um prazo de 24 horas E vou mandar esse print pro sujeito Que falou isso de mim Pra ele provar Pra ele apresentar Qual o drone é Quem é o dono Quando foi Eu verificar algumas coisas Primeira delas Se o drone esteve na minha casa Porque certamente Esse cara tá mentindo Inventou uma fofoca Pra poder sustentar O seu orçamento Não é errado não saber restaurar um guimbal não Quebrou Passa o orçamento pro dono O dono aprova Bem ou não E hoje eu falei Pra ninguém tentar se comparar a mim não Que eu faço coisas Que as outras pessoas Não vão conseguir fazer Foi assim em todo lugar Onde eu trabalhei Sempre eu fui alvo De inveja Porque eu consigo realmente Fazer coisas Que os humanos Não conseguem fazer Agora Se qualquer pessoa Falar de mim Tira um print E me encaminha Pessoas são safadas E pra conseguir alguma coisa Fazem certos tipos de Artimanhas Sagacidades São iguais a cobras Destinando veneno Esse técnico rodou Tá? 24 horas pra provar Que recebeu um drone Que eu arrumei Eu Eu Porque eu tenho certeza Que tá mentindo E vai passar essa vergonha Pra servir De lição A qualquer outra pessoa Que for falar mal de mim Sem ser verdade Se for uma coisa Que for verdade Beleza Mas se for mentira Vai ser exposto Esse palhaço Tem 24 horas A partir de agora Vamos lá Vamos lá Obrigado.